Fala aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Augusto Dias para mais um vídeo para o YouTube. Bom, hoje vou estar dando sequência ao nosso curso de Photoshop gratuito no YouTube. Se você não viu as aulas anteriores, vou colocar aqui no e-card a playlist de todo o curso para você acompanhar desde a primeira aula, caso você não tenha visto. E sempre, o pessoal tem me perguntado muito, sempre no final de cada vídeo já aparece o link da próxima aula. Ou se não, você acessa o link da playlist e você vai ter todas as aulas em sequência, caso você queira voltar a alguma aula e tudo mais. E salva aí a playlist para você, caso queira rever alguma ferramenta no futuro. Só um último recadinho aqui, eu lancei o e-book do curso de Photoshop, caso você queira, o link está aqui embaixo. E eu vou lançar também um curso premium de Photoshop, que vai ser um curso mais detalhado, mais passo a passo, mais completo, com mais material para você baixar. E aí, caso você queira adquirir esse curso, eu vou deixar o link aqui embaixo para você se inscrever com o seu e-mail. E assim que for lançado, você vai receber o link para você adquirir o curso, que vai ser bem baratinho, um valor bem simbólico, tá galera? Bom, hoje, para dar continuidade no nosso curso, eu vou estar ensinando para vocês a ferramenta Forma, tá? E na próxima aula já vai ser um exercício, tá? Onde eu vou aplicar todas as ferramentas que a gente aprendeu até agora. Por isso que eu vou ensinar a ferramenta Forma, que das principais ferramentas, tá? É uma das mais importantes, tá? Bom, para quem já acompanha os vídeos, sabe que tem uma diferença do Photoshop dos editores de imagem, na verdade, que são entre vetores e bitmap, né? O render. O Photoshop, no caso, ele é um editor bitmap, né? Que é um editor, não é um editor de vetor. Mas, é possível usar ferramentas no Photoshop de vetores, tá? Que depois que você rasteriza ele, ele vira um bitmap, tá? Que, no caso, é a ferramenta Forma. Assim como funciona na ferramenta Texto, tá? Quando você digita um texto, né? Como eu falei na aula anterior, ele está em vetor. Aí, quando você converte ele, rasteriza ele, ele vira uma imagem bitmap. E essa é a mesma coisa que acontece aqui, que a gente vai acessar a barra de ferramenta Forma, que é esse retângulo aqui, temos várias ferramentas aqui de Formas, tá? A principal delas é a retângulo. Eu vou começar com ela, ou tecla de atalho U, tá? Bom, a gente vai pegar aqui e arrastar. Peraí, o meu mouse está com problema? Tem que apertar com bastante força. Aí, eu vou clicar e arrastar. Aí, está vendo? Ele formou um retângulo aqui do tamanho que eu quis, né? Aqui, ele está em vetor, tá? Se eu quiser, eu posso deixar ele no tamanho... Quando ele estiver dessa forma, eu posso arrastar ele do jeito que eu quiser, que ele vai manter uma resolução razoável, tá? Toda vez que a gente trabalha com a ferramenta Formas, ele fica com esses quadradinhos aqui, ó. Está vendo? Uma linha azul, tá? Não sei se vocês estão conseguindo perceber, uma linha azul. Vou tirar só aqui rapidinho, que é melhor. Essa aqui é a ferramenta Forma, ó. Está em azul. E quando eu venho em camada, vocês estão vendo aqui, ó, que ele tem esse quadradinho... É um quadrado, né? Com quatro pontinhos, né? E isso aqui quer dizer que ele está em forma, tá? Ele está em forma de vetor. Se eu rasterizar ele aqui, ó, clicar com o botão direito, ó, rasterizar camada. Olha lá. Aí, ele virou uma imagem. Uma imagem bitmap. Aí, no caso aqui, ó, ele está em imagem, tá? Já está em imagem. Aí, eu vou voltar aqui, ó. Aí, aqui ele está em... Já em... Com a ferramenta Forma. Bom, aqui ele está sem nada. Ele está sem... Quando ele está assim, ele está sem fundo. Vou até tirar aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Tirei o background, plano de fundo. E aqui, ele ficou sem nada, ó. Está vendo? Quando está esses quadriculados, significa que ele é um fundo transparente, tudo bem? Aí, eu vou voltar aqui. Ele está... Como ele está sem forma, sem borda, sem nada, A gente vai... Tem duas formas de acessar aqui as opções da ferramenta. Aqui nessa barra, né? De atalhos aqui. Ou então, você vem aqui em janela e abre propriedade. O meu aqui, quando está com esse certinho aqui, é porque já está aberto. O meu, eu gosto de deixar fixo aqui, ó. Mas eu vou pegar e vou arrastar para cá para a gente ir acompanhando, tá? Eu sempre deixo a ferramenta de propriedades próximo. Que... Aí, tudo bem. Aí, todas as configurações que tem aqui, tem aqui. Só que aqui é um pouquinho mais completo. Vocês vão ver. Bom, desenhei um retângulo aqui, né? De exemplo. Basicamente, aqui, ó. A gente tem a preenchimento, né? Se a gente clicar... Vamos mexer por aqui mesmo, vai? A preenchimento. O que é o preenchimento? É a cor que vai preencher o centro aqui da... Toda a nossa forma. Por exemplo, vou pôr um azul. Vou pôr um azul aqui, ó. Não vou pôr um verde, porque aí a gente vê a nossa linha azul ali. Aí, o preenchimento... Toda vez que tiver, tá vendo? Com esse branco com risco vermelho... Para quem está acostumado com programas da Adobe, já sabe que quando está com isso aqui, significa que não tem cor, tá? É sem preenchimento ou sem linha. Aí, aqui, no caso, esse preto, a gente escolhe a cor. Aqui é o caso você queira fazer um gradiente, tá? Aí, aqui, é o nosso traçado. Vou aqui clicar em traçado. É o mesmo princípio. Quando está com esse risco vermelho, significa que não tem traçado. Agora, se eu escolher uma cor aqui, vou pôr, por exemplo, vermelho, para dar um destaque. Olha lá. Já deu um preenchimento, tá? Aí, aqui do lado do preenchimento... Desculpa, do traçado, tá em 8 pixels. O que é isso aqui? É a espessura do nosso traço. Eu posso tanto digitar um valor aqui, ou eu clicar aqui, ó, e ir aumentando, arrastando, ó. Eu vou aumentando. Vou deixar um tamanho mais ou menos aqui. Acho que assim está bom. E aqui do lado do tamanho, da espessura, do traçado, a gente clica aqui embaixo, aí tem, ó, um traço... Isso aqui é um traçado liso, aqui é um traçado pontilhado, né? São vários traços, né? Traçado. E esse aqui é pontilhado. Está vendo? São vários pontinhos. E aqui é traçado. O que eu mais uso é o traçado aqui. Aí, aqui é alinhar, ó. Presta atenção. Aqui, está vendo que o traçado está por dentro da forma, né? Se eu coloco nessa opção do meio aqui, ó, ele já fica no centro, está vendo? O traçado está no centro da linha aqui. Agora, se eu coloco nesse aqui, ele já volta para dentro, está vendo? Aqui, nesse último, ele fica para fora. O que eu mais uso é esse aqui para dentro aqui. Tá? Aí, aqui a gente dá os cantos arredondados, né? Aí, esse aqui, ó, é a mesma coisa do primeiro, praticamente. Isso acontece aqui. Em vez do quadradinho terminar no centro aqui, ele termina depois, né? Daí, tem um raio. Olha lá. Daí, ele fica menor. Aqui são os cantos, que não tem muito o que falar. Tá? Aí, beleza. Aqui você pode criar novo. Se você clicar aqui em mais opções, vai ter mais opções, tá? Aqui é o traçado. Aqui é o tamanho do traçado. Por exemplo, está 4. Eu vou colocar 8 dobro. Opa, não era para eu estar apertado ainda. Aqui, ó, 8. Aí, você está vendo que ele dobrou de tamanho. Se eu pôr 4, olha lá. Ele vai diminuindo, ó. 3, 2, 1, ele vai ficar só um quadradinho, está vendo? Se eu colocar, por exemplo, as bordas arredondadas, aí, ele já ia ficar um redondo aqui. Ia ficar várias bolinhas. Vou deixar no 4. Aqui é o espaço entre um traçado e outro. Está em 2. Vou pôr o dobro, olha lá. Ele vai aumentando o espaço entre um e outro, olha lá. 10. Padrão é 2, tá? Aí, aqui, basicamente, é a mesma coisa. Só que aí, você vai tendo mais configuração. Aí, como aqui está padrão, eu vou alterar um aqui, ó. Vou deixar 5. Por exemplo, se eu deixar em 5 aqui, ó. Eu já fico personalizado. E, se eu quiser, eu posso salvar para usar depois. Aí, ele vai aparecer aqui como um atalho, tá? Aqui, é caso eu queira editar o tamanho do quadrado, desse retângulo, aliás, de forma, por exemplo, colocar 1.000. Olha lá. Aí, ele já diminuiu. Caso eu queira editar por aqui. Deixa eu voltar aqui. Ele ficou salvo. Padrão. Vou deixar 2.000. Aí, esse cadeadinho, né? Toda vez que eu clicar nele, eu mantenho a proporção. Por exemplo, se eu colocar 3.000, ele vai aumentar tanto a horizontal quanto a vertical. Por exemplo, 3.000. Olha lá. Ele aumenta tudo. Vou pôr 2.000 de volta. Bom, aqui a altura, né? Largura e altura. Aí, aqui, ó. Isso aqui é uma coisa interessante que é da mesma forma que a... O mesmo funcionamento da seleção. Para quem assistiu o vídeo de seleção, é o mesmo princípio, tá? Vai entender mais facilmente. Aqui, ó. Quando eu estiver com essa ferramenta aqui, ó. Essa opção. Toda vez que eu criar uma forma aqui, ele vai criar uma nova forma. Quer ver, ó? Aí, você pode ver aqui na... Nas camadas, que ele criou duas formas, tá? Aí, são duas formas independentes. Está vendo, ó? O traçado aqui está passando por cima do outro. São duas formas independentes, né? Eu vou apagar. Deixa eu voltar aqui. Agora, se eu for nessa aqui, ó. Combinar formas. Aí, eu vou arriscar aqui, ó. Aí, está vendo, ó? Unir uma forma na outra, ó. Aí, se eu... Conforme eu for desenhando, olha lá, ó. A forma vai se unindo, está vendo? Olha lá. E aí, você vai aqui na ferramenta de camadas, na janela de camadas, você vai ver que está uma única camada. Aí, eu vou voltar aqui. Agora, eu vou colocar outra opção aqui, né? Combinar formas. Agora, é subtrair formas. Aí, ele vai comer uma parte, está vendo, ó? Ele vai comendo. Beleza? Aqui não tem muito segredo. É a mesma coisa da seleção lá, caso você queira rever o vídeo da seleção. E aqui, fazer a intersecção. O que é isso aqui, ó? Eu vou arriscar aqui, e ele vai ficar só essa parte do meio. Quer ver, ó? Olha lá. Onde está os dois desenhos, os dois retângulos que eu desenhei, ele mantém. Isso aqui é basicamente isso. E aí, excluir formas sobreposta. Aí, esse aqui é o inverso da outra, tá? Bom, beleza. Aqui na ferramenta formas, é basicamente isso aqui. Aqui em cima, ali tem umas outras... Aqui só nessas configurações aqui, aquela linha azul, se eu quiser, por exemplo, aqui nessa engrenagem, se eu clicar aqui, aqui o padrão é um pixel. Mas se eu quiser, por exemplo, colocar cinco pixels, tem que ser no máximo três. Então, tem que ser três. Ele fica essa linha azul mais grossa. Se eu quiser aqui, por exemplo, mais fino ainda, quase não dá para ver, cinco pixels, padrão eu deixo um pixel mesmo. A cor, às vezes, a imagem que você estiver trabalhando é azul a imagem, aí, às vezes, atrapalha. Se você quiser colocar, por exemplo, magenta, até preto, padrão eu deixo sempre azul mesmo, a configuração padrão, tá? Bom, aí aqui na janela, aqui que eu tinha aberto, basicamente todas as opções que a gente tem aqui, tem ali, só com algumas diferenças, né? aqui a gente tem o preenchimento, né? Se a gente quiser, vou até mudar aqui, colocar um pouco de azul, mas se você quiser mudar aqui, colocar o amarelo, aí aqui é os traçados, né? Aí aqui é uma coisa interessante, aqui é caso a gente queira arredondar aqui, as pontas, se eu clicar aqui, arrastar, ele arredonda todas as pontas, tá vendo? Se eu quiser ir mais, tá vendo? Ele vai arredondando. Se eu quiser, eu posso digitar aqui, por exemplo, 100, aí ele arredonda as pontas, tá vendo? Aí caso eu queira, eu posso editar uma ponta separada da outra, aqui ele está vinculado, né? Com a corrente, se eu tirar essa seleção aqui, eu vou colocar, por exemplo, aqui 200, 200 e aqui 200. Tá vendo? Aí essa e essa ponta ficaram mais arredondadas que essa e essa. Fechou? Bom, basicamente, a retângulo é esse aqui, eu vou excluir essa camada, para a gente não se confundir. Vou aqui, de novo, na ferramenta. A retângulo arredondado é basicamente essa última que eu mostrei, né? Ele vai arredondar as pontas, tá vendo? Aí só que o padrão ele começa por 10. Aí aqui eu posso ir ajustando. Aí basicamente é a mesma coisa, então eu quase não uso. Aqui eu não falei, mas você pode digitar separadamente, tá vendo? 10 pixels, 10 pixels, 10 pixels, por exemplo, eu posso colocar 20 pixels, 50 pixels e 200. Olha lá, tá vendo? Mas eu acho mais fácil ir ajustando por aqui, tá? Então, a retângulo, deixa eu apagar aqui, a retângulo, os cantos arredondados, não tem muito segredo. A ferramenta de seleção elipse é basicamente também a mesma coisa. Apenas com o adendo aqui, caso você queira fazer um círculo perfeito, você segura a tecla Shift e arrasta, ele fica um círculo perfeito, tá? Aí basicamente as mesmas configurações. só muda a forma. Agora, no polígono aqui, tem um macete aqui. Vou pegar aqui. Tá vendo que eu tô desenhando? Ele tá desenhando um pentágono, né? e aqui eu consigo, na de polígono, eu consigo editar quantas pontas eu quero. Por exemplo, aqui, na verdade, aqui ele chama de lados, né? Por exemplo, aqui, lados, cinco. Se eu quiser, por exemplo, três. Aí eu vou pegar aqui e vou desenhar lá, um triângulo. Tá vendo? Eu vou apagar aqui. Vou apagar isso também. Aí, se eu quiser, por exemplo, seis, aí eu, primeiro, eu tenho que editar aqui os lados que eu quero, eu venho em desenho, agora eu quero uma com um 10. Aí eu venho e faço uma com 10. Aí, se eu colocar três, eu tenho um triângulo. Aí, se eu colocar quatro, eu tenho um quadrado. Aí, o mesmo macete, eu tenho as mesmas configurações aqui, caso eu queira colocar um preenchimento, né? Eu só deixar em branco. Fechou? Vou apagar aqui. Deixa eu apagar tudo, mais fácil aqui. Aí, aqui, a gente tem a de linha, que, na verdade, só vai fazer um risco. Aí, essa aqui que eu quero mostrar para vocês, ferramenta de forma personalizada. Essa aqui mudou um pouco agora. O que ela vai fazer? Ela vai abrir aqui uma opção para a gente aqui, em cima, forma, e está vendo aqui que já está com um floco de neve. Se eu clicar aqui nessa setinha para baixo, tem várias aqui. caso não estiver aparecendo todas aqui, você vem aqui nessa engrenagem, clica aqui, e aí você clica aqui em tudo, tá? Ou você pode ir em um específico aqui, tipo filme, lâmpada, música, ou já coloca em tudo. Você pode editar aqui o tamanho, miniatura pequena, grande, vou deixar pequena mesmo. Você pode deixar texto só, mas aí fica meio estranho. Pelo menos assim. Aqui você clicar aqui, você consegue ajustar o tamanho aqui que você consegue visualizar mais. Aí aqui você tem vários desenhos, e eles vão estar todos em vetores. Por exemplo, eu vou pegar lá o floco de neve mesmo, e aí eu vou fazer uma arte da Frozen. Aí eu venho, vou segurar o Shift, e ele faz perfeito. tá lá. Tá vendo? Aí ele já me deu um floco de neve. Eu posso criar outros aqui, mas aí seria um vídeo só para isso, tá? Eu posso criar esses desenhos, deixar aqui salvo em vetor. E aí aqui é uma as mesmas coisas. Se eu quiser pôr, por exemplo, se eu pôr branco não vai aparecer, mas por exemplo, azul e sem preenchimento. Opa, sem preenchimento. Aí vai ter vários trabalhos, tá vendo? Fechou, galera? Bom, basicamente a ferramenta forma é isso. Eu queria agradecer demais vocês. Não se esqueça de se inscrever e curtir o vídeo, tá? Que isso me incentiva a estar continuando. Beleza, galera? Um forte abraço para vocês e até a próxima.